Em Itajaí, o domingo terminou com um crime bárbaro, inaceitável. Pai e filha foram mortos a tiros enquanto estavam em casa no bairro Imaruí. O motivo do crime? Uma discussão por causa de som alto. Veja só. A jovem de 15 anos de idade, Suiane Costa, chegou a ver o criminoso de perto. Assim que percebeu que ele estava armado, ela tentou fechar a porta, mas o assassino atirou. O tiro atravessou a porta de vidro e acertou a garota, que morreu antes da chegada do SAMU. O assassino atirou também contra o pai de Suiane, Fabiano de Oliveira, de 36 anos. Ele morreu na hora. A terceira vítima foi a mãe, Franciele da Costa, de 35 anos de idade, que está internada no hospital de Itajaí, em estado grave, correndo o risco de morrer. O motivo do crime? Uma discussão por causa do som alto. Fabiano foi pedir para um rapaz baixar o volume do som do carro, que estava estacionado, mas foi xingado e ameaçado de morte na mesma hora. Quando chegaram em casa, o som estava alto do carro, né? Ele pediu para baixar, né? Porque hoje de manhã o seu Fabiano ia começar a trabalhar, né? Daí, para poder dormir, né? Assim que ele falou, já desligaram o carro e saíram. Mas prometeram que iam matar todo mundo. O cara chegou, chegou já atirando, né? Se deu com a moto no portão e o cara que estava na garupa saltou e já saiu atirando. O homem suspeito de atirar contra a família está foragido. O pai dele, que teria dado apoio ao filho, foi preso logo depois do crime. O caso aconteceu nesta rua, no bairro Cidade Nova, em Itajaí. Eram dez e meia da noite deste domingo, quando o pai de família chegou da igreja e discutiu por causa do som alto. Fabiano estava feliz. Segundo amigos, o morador estava desempregado havia seis meses e iria começar a trabalhar nesta segunda-feira. Logo depois do crime, já na madrugada, este carro que estava estacionado na rua pegou fogo. O incêndio teria sido provocado por alguém que ficou revoltado com a situação. O veículo, de acordo com vizinhos, pertencia a uma moradora daqui, que na verdade é a mãe do homem de 20 anos, que é o principal suspeito de ter cometido os assassinatos. Na casa, no momento do assassinato, estavam, além da jovem Suyane, que morreu, os outros cinco filhos do casal, que tem entre 16 e 7 anos de idade. E um bebê, primo das crianças, que na hora do crime, foi jogado para baixo da cama. Apesar de pequenos, estes meninos e menina viram de perto a morte dos pais. Um trauma que pode ficar para a vida toda. Meu primo tentou até falar que tinha criança, mas ele atirou na minha irmã daí. E as crianças se esconderam? Se esconderam, foram do piso para o quarto. Ele lá mirou em mim, eu saí da frente, daí pegou na minha mãe. Eu tentei, eu vi que eu estava esperando, eu pedi para alguém chamar a ambulância, mas ninguém... Olha, não dá para acreditar, isso é realmente o mundo em que vivemos, alguém, assassinar alguém, porque pediu para baixar o som pelas condições que teria que ter no dia seguinte, de exercer a sua atividade laboral. Não dá para atender que isso possa acontecer, não dá. A pessoa está fora do controle, chapada, literalmente, uma coisa assim que não leva ao entendimento de qualquer pessoa normal que se possa alguém fazer isso. Então, já pensou como será, em outros casos? Olha, a pena para esse sujeito que fez isso na prisão, acaba sendo um prêmio para ele. porque a polícia não o encontrou, mas vai encontrar. Deve ser punido aos rigores da lei, com certeza. Inaceitável. É inaceitável uma situação dessa. Eu acho que cada um tem que ter cada vez mais consciência de fazer as coisas antes, pensar um pouco, porque um caso desse não é normal. Não é de uma pessoa normal, não é por causa só de um som alto que o cara diz que vai voltar e voltou armado para poder matar uma família. Por quê? Enquanto aconteceu toda essa situação, a mãe teve que ser levada ao hospital. A mãe luta para sobreviver neste momento. Os seis filhos do casal estão sendo cuidados por uma tia que mora no mesmo bairro. Ainda não foi confirmado o local do velório de pai e filha, mas o avô das crianças manifestou o desejo de que o enterro seja na cidade dele, em Lages, na Serra. Falávamos agora há pouco de Maruí, mas Cidade Nova, mais especificamente onde aconteceu esta tragédia. Uma tragédia inaceitável. Maruí, mas Cidade Nova,